Na penumbra do mundo destruído, uma música macabra ecoa pelos corredores dos abrigos nucleares. Tudo isso representa um prenúncio sombrio do que está para acontecer. Você normalmente joga com um sobrevivente, que sai do confinamento para enfrentar o caos de um mundo inimaginável. Em meio a uma terra desolada, segredos sombrios começam a se desenrolar. E você, como um dos poucos sobreviventes, tem de enfrentar uma série de perigos que muitos não conseguiriam sobreviver. Bem-vindos, exploradores. Hoje, iremos falar um pouco sobre o novo lançamento, que é a série Fallout. Para quem já jogou quase todos os jogos Fallout, esta é uma notícia ao mesmo tempo impressionante e preocupante. Eu já venho explorando todos os jogos da série desde Fallout 1. E sempre me perguntei como seria o apocalipse no Brasil, com cenas específicas acontecendo no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Nordeste e muitos outros lugares. Enfim, Fallout tem um potencial incrível de incentivar a imaginação e nos fazer vivenciar um mundo completamente novo e estranho. Ainda mais com os aspectos de retrofuturismo que os jogos mostram tanto. A série Fallout é uma obra-prima dos jogos que cultivou milhões de fãs obstinados nas últimas décadas. A liberdade de moldar sua história em um cenário pós-apocalíptico cativante, a notável jogabilidade do RPG e a mecânica de construção de mundos sempre tornaram os jogos Fallout uma experiência memorável que muitos continuam apreciando, mesmo anos depois. Bem-vindo ao Explorando os Segredos e Mistérios. O canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos games e das séries. Hoje, iremos comentar um pouco mais sobre a série Fallout, que vai ser lançada pela Amazon Prime. Mostrando algumas imagens e fotos do lançamento que este explorador viu durante a CCXP. Bem como uma análise do trailer que recentemente foi lançado. Está preparado? Então deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. É um pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. A série de games Fallout Fallout sempre foi feita sob medida, mostrando um mundo pós-apocalíptico impressionante. Os terrenos baldios, embora preparados para uma aventura específica, que sempre elevam o gosto da exploração, também sempre foram incensantemente cinematográficos. Descobrir cidades, segredos, enquanto enfrentamos exércitos de ghouls ou mesmo mutantes, criam um toque dramático, que às vezes são até aumentados quando você liga o sistema Watt, que permite que você possa ver o sucesso sangrento de suas armas em câmera lenta. Tudo parece ter sido preparado para uma eventual versão televisiva. E é exatamente isso que teremos quando a Amazon estrear a série em 12 de abril de 2024. Todd Howard é o homem por trás disso. Ele é igualmente diretor da Bethesda Studios e um dos evangelistas dos jogos de mundo aberto da atualidade. E segundo ele, para Fallout sobreviver neste deserto que se tornou a série de TV, ele tem que tomar muito cuidado para não cair no mesmo caminho de Walking Dead, Last of Us e The Handman's Tale. Para ele, Fallout tem de se apoiar no humor sardônico que é sua marca registrada. Embora Fallout seja um mundo levado pela arrogância imortal da humanidade, ele também se aproxima do Armageddon de maneira bastante atrevida. Os personagens são intensamente peculiares, muitas vezes definidos por suas obsessões únicas e ridículas, a ponto de que, mesmo com o jogador controlando o personagem, é difícil você sair sem compreender um pouco da ironia que é andar por esse mundo. Os mortos, cujas histórias muitas vezes são reveladas através de holotapes e fitas, tendem a ser ilustrados através das suas próprias convulsões selvagens. O fato é que tudo isso gera e cria imensas camadas de humor negro que mostram o mundo como resultado de nossa própria ignorância. Fallout é uma ficção científica de todos os tipos. Existem robôs enlouquecidos, insetos gigantes, invasores psicopatas, supermutantes e, até mesmo, criaturas mutantes conhecidas como Deathclaws. Fallout combina em sua fórmula a ideia de Mad Max do anti-herói errante com um bestiário de criaturas fantásticas saídas de um pesadelo nuclear, tornando assim uma delícia explorar e, honestamente, matar e ser morto nesse deserto do futuro. Pois mesmo na frustração da morte, é difícil não pensar, nossa, acabei de ser decapitado por uma formiga gigante. Obviamente, a extensão do zoológico de feras e monstros que veremos na série Fallout será decidida principalmente pelo orçamento. Mas esse teaser nos mostrou que deve existir uma abordagem caótica da vida selvagem local, bem como diversas coisas futurísticas aleatórias. Os jogos Fallout sempre gostaram de criar coisas estranhas. E, embora a narrativa televisiva provavelmente use seu tempo para criar explicações, acredito que teremos uma chance de visitar um pouco mais esse imenso zoológico nuclear. É óbvio que Fallout chega com muitas expectativas, pois as primeiras fotos das Power Armors e do Ghoul sem nariz, interpretado por Walton Goggins, mostram que ainda precisamos ter meses de pós-produção. E que provavelmente Todd Howard está preparando uma conexão muito intensa entre os jogos e a série. Esse explorador torce realmente para que os jogos possam fornecer um modelo maravilhoso para essa série. Mas eu também fico preocupado de que em algum momento eles errem a mão e deixem a série leve demais e se esqueçam das suas origens que vieram de Fallout 1, 2 e principalmente Las Vegas. É hora de dar os primeiros passos no deserto junto da nova série Fallout da Amazon Prime. Depois de meses de revelações lentas, a Prime Video finalmente revelou alguma coisa na série durante a CCXP ao qual este explorador tirou fotos exclusivas e logo depois lançou o primeiro teaser da série, que mostra os desertos de Los Angeles, a Brotherhood of Steel e muito mais. A série está prevista para o lançamento em 12 de abril de 2024. Então, vamos direto ao ponto. Vou analisar as cenas e comentar um pouco o que este explorador achou. Adoro essa música sinistra que dá o tom perfeito logo de início. Eu sei que eu vivi uma vida confortável até aqui. Pelo visto, essa personagem claramente cresceu e nasceu dentro de um vault e se sente bem desconfortável saindo para explorar o novo mundo pós-apocalíptico. Acredito que, como nos jogos, esta é a primeira vez que ela sai de um vault. Alguns especulam que a série deve passar mais ou menos uns 100 anos após a queda das bombas nucleares que acabaram com o mundo. As cenas que mostram um mundo pós-apocalíptico são incríveis. Aqui claramente vemos o pier de Santa Mônica. Então, a série estará sendo ambientada na Califórnia. É melhor você voltar para casa. Habitantes dos refúgios são uma espécie de extinção aqui. Eu não acho que você está disposta a fazer o que precisa para sobreviver por aqui. Essa frase, os vault dwellers são uma espécie de extinção, deixa a entender que poucos são aqueles que saíram dos vaults para explorar esse novo mundo. Algo aconteceu que a fez ir em busca de ajuda. Se você insistir em ficar, então certamente terá que se adaptar. O oceano estava secando, pois me parece que tem um navio encalhado aqui. O oceano estava secando, pois me parece que tem um navio encalhado aqui. Esses personagens parecem ser importantes na série. Adorei a estética, como um todo. Então, a luta que vemos acontecendo no vault no trailer, talvez tenha acontecido antes dela sair. Essa cidade me lembra um pouco Fallout 4. Esse é um ghoul. Acho que ele parece bom, mas ele até que está muito bonito para um ghoul. Acertaram na estética, especialmente no nariz. Espero que a gente veja um pouco mais dos ghouls grotescos e deformados. Isso é fora do vault, como a jukebox clássica que aparece nos games. Estão arrastando alguém aqui. Talvez tenha tido uma rebelião no vault. Uma espécie de guerra civil. Que levou a personagem principal a sair por algum motivo. As cenas, até o momento, mostram que a série vai ser fiel aos jogos. Mostrando provavelmente uma história única, mas com elementos muito comuns de toda a série. Mas a mutação é muito interessante, parecem dedos humanos aquilo. Será um mutante? Ah, aquele ali é o ghoul, antes das bombas caírem. Bem legal. Eles vão mostrar cenas antes da guerra e depois. Parece realmente muito fiel. Este explorador está muito curioso para ver o que eles farão na série. O trailer também nos dá vislumbres da iconografia de Fallout. Bem como a breve lição de história que nos mostra um tempo antes das armas nucleares explodirem. Mas a verdadeira força do trailer e o que combina muito bem é o tom que os fãs dos jogos reconhecerão instantaneamente. Tudo tem um humor negro, uma intriga sombria e um pouco do otimismo aventureiro e explorador que a série sempre nos mostrou desde Fallout 1. Enfim, este explorador está muito animado para ver o resultado da série que será lançado no ano que vem. E depois daquilo que eu vi na CCXP, eu espero realmente que eles acertem na exploração desse mundo pós-apocalíptico. Porque, como já disseram, war, war never changes. A guerra, a guerra nunca muda. Mas a gente pode mudar. Deixo aqui a indicação de dois outros vídeos que falam sobre o assunto. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.